O Igor Kramer é a Fernanda, é a Fernanda e ela tem informação ao vivo. Diga lá, Fernanda, qual a sua notícia de agora? Salsicha, três cães resgatados em situação de maus tratos e uma pessoa presa. Esse caso aconteceu na minha terra, lá em Umarama. A polícia militar e agentes do setor de proteção animal da prefeitura receberam a denúncia de uma residência no Jardim Ibirapuera. Na casa, encontraram os três cães em situação de abandono, desnutridos e infestados de carrapatos. A moradora da casa, uma jovem de 18 anos, contou à polícia que todos que moram no imóvel estão desempregados, passando por necessidades e sem condições de alimentar os bichinhos. O resultado, ela acabou presa, foi então encaminhada à delegacia e os três cães foram levados ao atendimento veterinário. Posteriormente, serão acolhidos pela Sociedade de Amparo aos Animais do Município. Com você, Salsicha. Tá, e a gente vê que os cachorros estão todos magrelos, falta de comida, cheio de carrapato. Pessoa que pega cachorro tem que saber que ela tem que dar, tratar. Tá. Tá.